Salve, salve galera! Aqui quem fala é o Coruja, burgando com tanta alteração. Parece que o Overwatch é sim um dos jogos mais difíceis de balancear que eu já vi, cara. E hoje vamos falar sobre as mudanças que chegaram nas habilidades de vários heróis do Overwatch. Inclusive, o Doomfist, Zarya, Reaper e alguns outros. São alterações extremamente importantes e podem sim mudar a forma como jogamos o joguinho atualmente, cara. É bem importante você estar por dentro disso. Lembre-se que aqui na descrição tem o vídeo para o sorteio da placa de vídeo 1050, assim que batermos 50k de inscritos. E caso você não seja um inscrito, corre aqui embaixo, clica no botão inscrever-se e marca o sininho para receber uma notificação. Se pararmos para analisar, o Overwatch é sim um dos jogos mais difíceis de balancear. Afinal, a qualquer momento você pode trocar de herói, as composições variam muito de partida para partida e cada novo herói que surge, um outro herói pode sumir. Assim como um outro herói pode começar a reinar por causa de um lançamento de um novo herói. Então sim, então sim, balancear o Overwatch é difícil e não é nada semelhante como balancear um jogo de luta ou um MOBA, que também possui suas próprias complexidades e particularidades bem diferentes. E quando nós recebemos um patch notes como esse, que chegou no PTR ontem, fica bem claro de como isso é realmente difícil e como a Blizzard vem tentando fazer um trabalho absurdo para termos um jogo decente. Não perfeito, mas decente. Eu gosto bastante de analisar cada mudança, assim eu ajudo vocês a verem melhor se a alteração foi boa ou ruim para o jogo. E a partir dessa análise, a gente pode discutir nos comentários o que realmente pode vir a acontecer. Então vamos começar com o Doomfist. A distância percorrida por ele foi reduzida em 20%. Logo no lançamento ele ia até 30 metros e aí depois ele caiu para 25 e agora nós estamos em 20 metros de distância, meus queridos. Uma outra coisa que eu reparei, mas não foi comentada, é o soco dele, o estilo como ele soca mudou. Antes do Doomfist, ao realizar o soco, ele saia instantaneamente do lugar que estava e ia junto do soco. Agora a sua animação mostra ele realizando o soco e em seguida o soco arrasta ele para frente, o que faz muito mais sentido agora. No abalo sísmico também tivemos uma modificação, agora ele tem um indicador de força. Abaixo da mira dele aparece um numerozinho que mostra o quanto de poder aquilo vai ter quando bater no chão. Esse número pode variar bastante e chega no limite de 100. Esse valor vai depender de acordo com a distância que vai ter o impacto. Se você já der um abalo sísmico logo na sua frente, você vai causar tipo 30, 40% ali do dano, ok? Então tem que ficar esperto nesse número aí para você calcular bem o seu dano. Essas mudanças são muito interessantes. A distância de 25 metros já estava até boa, eu vou te falar a verdade. Agora vamos dizer que ficou no limite. Se mexer para menos fica muito ruim e se aumentar a gente vai sentir uma diferença muito grande. Então não dá mais para mexer nessa distância. E as outras mudanças mais visuais, como o numerozinho ali e a forma como o soco acontece, agregaram bastante ao herói e você vai perceber isso como você deve ter visto aí no vídeo atrás. Falando agora do Reinhardt, a primeira grande mudança vai deixá-lo um pouco mais intenso, digamos assim. A velocidade que ele balança o martelo foi aumentada em 10%. Isso faz com que o contato direto na trocação de curto alcance deixe ele mais efetivo e confiante, vamos dizer. Assim talvez ele converta um pouco melhor durante a loucura do combate entre as equipes ali no ponto de defesa ou de controle. Outra mudança bem razoável que fizeram foi na sua investida. Para quem acompanhou ele antes, o Reinhardt ao se chocar com o soco foguete do Doomfist, ele tomava dano e era arremessado para trás. O Doomfist por sua vez não acontecia muita coisa não. Agora quando a investida se choca com o soco foguete, ambos são arremessados para trás e ninguém toma dano. Essa mudança é bem justa e vou te falar que eu já tinha até estranhado de não ser dessa forma. Agora vamos falar da Zarya, que parece que vai voltar com tudo se essa modificação do PTR realmente entrar no servidor oficial. Agora a sua Suprema desabilita todas as habilidades de movimento. Investida, Anjo da Guarda, Golpe Veloz. Qualquer coisa que te faça se movimentar melhor ou com maior facilidade é desabilitado. E ela vai funcionar exatamente como a armadilha de aço do Junk Rat, cara. Eu não sei se você está ligado, mas ela prende qualquer um e você não consegue sair. Não importa se você usa a forma fantasma do Reaper, o teleporte da Tracer, o Golpe Veloz. Você tem que ficar ali até acabar o tempo da Trap. E é a mesma coisa que vai acontecer. Então digamos que a ult da Zarya agora é uma mega super ultra Trap do Junk Rat. E aí podemos dizer o seguinte sobre essa mudança. Se isso for realmente para os servidores oficiais, meu querido, nosso arroz de festa vai reinar e dominar a parada toda por lá. Agora o Reaper, meus queridos, ele está vindo para se transformar num verdadeiro pesadelo dos tanques. Se você não se recorda, o Reaper sofreu uma série de modificações onde ele recarrega quando usa a forma fantasma. Ele agora também se cura quando dá dano. É aquela coisa toda que a gente já está sabendo do Reaper. E para deixar ele um pouquinho mais interessante, a Blizzard diminuiu o anúncio dele. O que é isso, Corujo? O que você está falando? Meu querido, quando ele teleporta, quando você usa o passo das sombras do Reaper, ele meio que anuncia o que está acontecendo. Ele vai, oh, eu estou chegando aqui, oh, eu aqui em cima. É mais ou menos isso que ele faz. Ele grita para o mapa todo que ele está se teletransportando lá para a casa do Chapéu. E aí agora o que acontece? Ele não avisa mais. Quer dizer, ele avisa. Só que a Blizzard diminuiu drasticamente o aviso sonoro do Passos das Sombras. Ouve aqui comigo que você vai ver a diferença. Por fim, nós temos o McCree. A última alteração desse patch note, que recebeu um buffzinho bem singelo. É bem-vindo, mas é bem singelo, tá? Não fique muito animado. No serve oficial, quando você joga o clarão em alguém e atordoa ele, por muitas vezes o alvo consegue se esquivar ainda. Virar uma esquina, meio que cair um pouco avançado. E aí você perde a linha de visão dele, ok? E por causa disso, a Blizzard entendeu que poderia fazer uma melhoria aí nessa habilidade. E agora quando você consegue encaixar um clarão, ele dá uma leve desacelerada no herói. Assim ele não consegue sair da sua linha de visão facilmente. E isso vai ajudar. Mas eu vou te falar a real. Eu testei aqui, como vocês estão vendo aí atrás. E não senti tanta diferença assim, tá? Posso ter testado errado. Ou eu realmente não entendi como funciona. Se vocês quiserem explicar aí nos comentários, trocar essa ideia comigo. Tamo junto. Eu realmente, do que eu consegui analisar, do que eu li aqui e entendi, não senti tanta diferença. Ajuda, ok? Mas é aquela coisa que eu falei. É bem singelo, quase perceptível. Analisando bem todas essas modificações, a grande alteração, o prêmio de grande alteração vai pra Zarya, cara. Que está realmente mais efetiva. E faz muito mais sentido agora o seu surto de gravitons. O Reaper cada vez que passa fica um pouco mais interessante. E o Dolphys continua na sua jornada de balanceamento. Ainda não temos ideia de como ele vai chegar no servidor oficial. Mas a Blizzard mantém aí as mudanças pra ir adaptando de um fiche até que ele realmente fique num jeito bacana. E que não estrague o jogo. Eu fiquei bem feliz com esse patch. E eu gostaria de saber o que você achou, meu querido. Põe aí nos comentários o qual nerf você gostou, o qual você não gostou. O que você achou muito quebrado, o que você achou muito forte, muito bom, muito ruim. Põe tudo aí no comentário e bora trocar aquela ideia. E lembre-se que agora tem duas camisas vendendo lá na loja, cara. Corre pra comprar. Clica aqui no link. Elas estão iradíssimas. Tá aqui na descrição. E antes de você ir pra outro vídeo, não esquece de deixar aquele like delizinha. E de compartilhar pra ajudar o canal a crescer. Aproveita e me segue no Twitter e Instagram. Links na descrição. Eu espero que você tenha gostado. Obrigado por assistir. E até o próximo vídeo. 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 Tchau, tchau.